As sedes da Marinha e da Polícia Militar de Buenos Aires estiveram toda noite ocupadas por manifestantes, enquanto funcionários do Ministério de Segurança tentaram, sem êxito, desativar o primeiro protesto desse tipo na história recente do país. Várias bases das duas forças no interior do país também estavam tomadas por efetivos que se comprometeram a seguir prestando serviços de segurança, como patrulhas e controles em portos e fronteiras. As autoridades do Ministério de Segurança Pública pediram até terça-feira da próxima semana para pensar sobre as reivindicações que deixou o governo sob tensão. Os protestos por melhores salários são comuns na Argentina, onde a inflação supera os 20% anuais. As manifestações dos policiais começaram na terça-feira passada, quando suboficiais da Marinha receberam os salários de setembro com 70% de desconto devido a uma reforma administrativa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.